E aí galera, beleza? Aqui eu sou o Fê e que bom, só tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que esse daqui é um vídeo de textura, como vocês já podem perceber aí pelo título. E eu só tô aqui no início pra avisar que se você tem epilepsia, se você tem convulsão, alguma coisa que não pode ver muita imagem rápida ou muita cor, saia desse vídeo. Esse vídeo não é pra você porque essa textura pode dar problema. Enfim, fiz meu trabalho aqui de avisar, também deixei mais no início ainda no vídeo, no primeiro segundo já é o aviso, então se você sofrer alguma coisa com esse vídeo, a culpa não é minha. Enfim, queria agradecer também todo mundo que tá entrando no Discord, o link tá sempre aí na descrição. E queria também agradecer a galera que tá se tornando um membro do canal, mano. Nossa, eu tô muito feliz com você se tornando membro. E é o seguinte, eu tô voltando a postar vídeo todo dia, então a partir de hoje vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Geralmente eu tô postando lá por umas 6, 7 horas, sai de noite o vídeo sempre, beleza? Mas enfim, vai sair vídeo todo dia, independente do horário. Nem que saia 11h59, vai sair vídeo todo dia aqui nesse canal. Então entra aqui sempre a noitinha pra ver se eu já postei vídeo ou não e fica atento aí sempre pros novos vídeos do canal, ok? Não esquece de ativar o sininho e se você puder e quiser, vire membro aí do canal, tem benefícios muito legais. E muito obrigado de coração a todo mundo que já virou membro aqui no nosso canal, fechou? Tamo junto, agora sim, bora pro vídeo que, mano, o vídeo de hoje tá sensacional e bora lá. Ah, e eu esqueci de avisar, mas esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes. A primeira eu vou mostrar pra vocês a textura, como que seria jogando no Minecraft normal e depois eu vou tentar tirar uns PVP com essa textura muito bugada. Que skin é essa, Alex? Não fala mal da minha skin, velho, eu sou o Geralt. É o Geralt Kawaii. Ah, não, velho. Então vai, ó, pega uns pão aí. O jogo agora tá dando muita fome, bicho. Ah, você tá com a textura já? Eu tô com maior fome, mano. Não, eu não tô com a textura, mano, peraí. Calma aí, calma aí, calma aí, a gente vai colocar ao mesmo tempo. Tá tudo certo, mano, só tô esperando. Tá, então dá a Donny aí, vai. Achei que você ainda tinha que ir. Ah, não, mas aí, peraí, irmão, não tava tão pronto assim, não, mano. Nossa Senhora, Ali, eu já tô com a textura, Ali. Ai, meu Deus. Ali. Nossa, mas se eu soubesse que eu ia ficar nesse jeito aqui... Então, Ali, a gente tá aqui no Minecraft, a gente vai testar a textura. Eu acho que eu vou ter um... Olha esse bloco. Isso é um bloco? É uma picareta. Isso é uma picareta, na verdade. É uma picareta de madeira. Pega aí, vai pegar pedra, eu vou pegar madeira. Meu Deus, mano. Eu vou vomitar de verdade. O que que é a pedra? Olha o tamanho do sol, velho. O que que aconteceu com o sol, Ali? Ai, eu vou ter um infartinho. Cadê você? Tipo, não tem o que... Ai, 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 ai. Eu tô tendo um AVC, Ali. Eu tô chorando já, nem começou o bagulho. Cadê? Tá ficando escuro, tá ficando claro. Eu tô indo pra baixo, eu tô indo pra cima, eu já não sei. Cadê você, mano? Sobe aqui. Ok, eu vou fazer uma workbench. Nossa, olha essa madeira. Tá ligado que no início desse vídeo vai ter aquele aviso de epilepsia, né? Só pra... Tipo, o mínimo que eu posso fazer pelos meus inscritos epiméticos. Não, tem que ter, tá ligado? Meu Deus do céu, mano. Olha isso, velho. Olha isso. Não, eu vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar aqui, ó. Cinco segundos. É assim que as ovelhas conseguem enxergar o mundo, tá ligado? Por isso que elas odeiam a vida delas. Vamos fazer uma casa, vamos fazer uma casa rapidão? Vamos, vamos, vamos. Tá, eu vou fazer uma não muito grande. A nossa casa vai ser feita de, sei lá, mano, madeira cagada. Eu acho que eu vou ter uma VCL ali. Deixa eu jogar por muito tempo. Não, calma aí, calma aí, mano. Eu te ajudo aqui a decorar a casa, tá ligado? Aí eu faço a parte de trás da casa ali, mano. Não, não, velho. Ficou diferente, mano. Ficou diferente, mano. Ficou bonito. Olha aí, mano. Nossa. Nossa, velho. Tem que fazer a porta, tem que fazer uma porta. Eu faço. Ué? Você já tem madeira aí? Ah, eu tô fazendo... Eu tô tentando craftar uma porta, só que eu tô usando terra. Olha, eu fiquei no Game Mod 1. Oh, meu Deus. Oh, não. Como é que isso veio acontecer? Nossa, que portal bonito. Ah, meu isqueiro passei nesse portal. Vambora. Vambora. Os caras estão indo sem item. Não, eu tenho. Tem uma picareta de madeira. Meu Deus. Oh, aqui fica da hora. Olha aqui. Olha a lava. Que agonia. Nossa. Nossa. Vai ver a lava ali embaixo. Vai ver a lava. Vai ver a lava. Ai, eu caí ali. Ah, não. Ah, o Nether fica legal, mano. Eu gostei. Não fica tão zoado. Pega uma armadura aí. Nossa, olha a espada de madeira. Olha a espada de madeira. Pega a espada de madeira na mão. A espada de madeira fica dançando, tio. A espadinha de madeira. Caralho, fritando. Oh, dá uma olhada aí onde é que a gente tá. Vê se a gente tá perto de casa nessa bússola aí. Ah, deixa eu ver. Tá. É pra cá, né? É pra cá, ó. Só vem comigo aqui, ó. Que bloco é esse branco, véi? O que é isso? É o rogo. É fogo. Meu Deus, essa textura, velho. Nossa senhora. Olha a maçã, véi. Parece um... Sei lá. Cara, isso aqui mata um ser humano, isso aqui. Cara, isso daqui mata um ser humano. O cara falando o maior sério, tá ligado? Cara, você já baixou aquela textura que mata um ser humano? O pior é que se esse ser humano em questão tiver epilepsia, eu aposto que mata. Realmente mata, tá ligado? Então, não é uma brincadeira saudável. E beleza, galera. Já tô aqui, então, pra segunda parte desse vídeo. Tô aqui no Red Sky. Nossa senhora, olha isso. Enfim, vamos jogar aqui umas partidinhas. Nossa, mano. Que love feio, véi. E vamos ver como é que vai ser. O que que é isso? Ai, as armaduras que é meio zoada, né? Enfim, vamos que vamos. Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar algumas partidas, né, mano? E... Nossa, olha essa espada de Dima. Ai, como é que eu vou saber o que é o quê? Putz, tá. O sorte que eu antes tava no Criativo, então eu vi algumas coisas. E eu acho que eu me lembro. Eu só tô sem calça agora. O que que é uma calça aqui? Ou eu vim sem calça mesmo? Cara, eu acho que eu vim sem calça mesmo, tá ligado? Ou... Não sei, na real. Que bagulho bizarro, tio. Calma, calma. Eu quero ganhar, eu quero ir pro meio. Preciso de uma calça. Preciso de uma calça. Eu não sei quanto de vida que eu tô também. O que que é aquilo ali embaixo, véi? Como é que eu vou saber identificar aquilo ali? Código Morse? Vem, vem, vem. Nossa, que isso? Ah, mano, já morri. Beleza, galera. Perdeu a primeira, eu vou trocar de kit aqui. Porque falaram que esse kit aqui é o kit mais roubado que tem. Então eu quero testar se é verdade, tá ligado? Agora nesse desafio. Porque, mano, esse desafio aqui vai ser impossível se eu não tentar usar coisa apelona, tá ligado? Então eu já vou pegar aqui o kit viking, tá ligado? Quer dizer, eu já peguei o kit viking, no caso. E é o kit roubadão lá. É o kit que tem o machado com a fiação 3, tá ligado? O bagulho é muito sinistro. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não sei se eu tô atacando certo, se eu não tô. Ai, ai, corre, corre, corre. Boa, boa, boa. Tô aqui em cima. Calma, Golden Apple é isso daqui. Meu Deus, véi, ele é muito estranho. Ah, o cara tá cheatado. Óbvio que o cara tá cheatado, né? Óbvio que o cara tá cheatado, né? Como assim o cara vai estar legit? Até parece que no Sky Minigames alguém joga sem hack. Até parece. Ahn, eu não sei quanto de vida eu tenho. Porque minha vida é um negócio. É só um negócio ali. Nossa, vou ganhar a primeira partida. Ah, é outro hacker, mano. Meu Deus. Caralho, velho. Que servidor de merda. Seguinte, galera. Teve um corte aí no vídeo porque eu saí lá do Red Sky. Eu não sei se eu vou colocar todas as partidas que eu gravei lá no Red Sky aí nesse vídeo. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Porque, véi, eu juro que eu tentei gravar lá. Eu juro. Eu fiquei, no mínimo, uns 20 minutos tentando gravar lá. Só que, mano, hoje tá impossível. Basicamente, hoje é final de semana. Então, deve ter a galera mais criança jogando. E, véi, tá lotado de hack. Eu realmente não vou conseguir gravar lá hoje. Vai ter que ficar pra uma próxima, tá ligado? Tá, e esse mapa aqui é massa, ó. Já me joga pra cá. Nossa, que servidor é bom, velho. Eu gosto disso, tá ligado? Quando, mano, a maçã aqui... A maçã, não. O lançador aqui, ele é um item, tá ligado? Ele não é uma parada que você... É uma habilidade ou um bagulho assim, ó. É um item. Vocês podem ver ali que eu tenho nove. Então, ó. Vou usar um, dois. Pronto, eu gastei. Mas agora eu tô aqui, safe. Aqui em cima. Very nice. Óbvio que aqui também tem kit e tal. Mas, mano, aqui é muito mais da hora de jogar, velho. O problema é que, ó. Eu não sei o que é cada coisa. Então, eu tenho que ficar vendo, véi. Eu tenho essa speed e essa poção de vida. Eu vou pra cima ali dos caras que estão no meio. Porque, né, esse é o esquema. Ó, tem um cara aqui já... Você já vem. Você já vem. Você já vem. Não, você já vem. Não, então você já vem. O problema é que eu não sei quanto que eu tô de vida, mano. Isso que me dá agonia. Vai, 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 moi, moi, moi. Boa, matei. Joguei poção de vida em mim. Não é ferrando. Boa, matei. Nice. Nice. Opa. Tem alguém vindo pra cá? Tem alguém vindo pra cá, será? Tem alguém vindo pra cá? O cara tá ali em cima. E aí, amigão? E aí, amigão? E aí, amigão? E aí, amigão? Ah, o cara é inscrito. Vou mandar um S2 aqui. Eu tô jogando sem barra fake aqui. Porque, mano, aqui eu realmente gosto de jogar. Então, eu jogo sem barra fake pra conversar com os caras. Tiro o print com todo mundo. E ganhei a partida, mano. GG. Finalmente consegui ganhar uma com essa textura, véi. Enfim, galera. Eu queria aproveitar também aí pra falar que eu tô sempre jogando aqui no Red Dark. E eu realmente quero divulgar os caras daqui. Porque, mano, eles são muito da hora, tá ligado? A galera do Red Dark é muito gente boa comigo. E, tipo, não é só porque eles são gente boa comigo, tá ligado? É porque eles realmente se preocupam com os players e, sei lá, mano. Eu acho que eu gosto disso. É da hora muita coisa aqui, tá ligado? Muita coisa também eu não curto tanto. Mas, pra mim, é o servidor que mais me agrada no momento, saca? Então, sei lá, mano. Eu acho da hora. Daqui é um servidor também que você vai sofrer jogando contra os caras. Que os caras é bão, mano. É igual o Red Sky, que é só um VIP maluco te batendo até você morrer. Beleza, beleza. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Que eu não sei o que é nada. Pega tudo que eu não sei o que é nada. Beleza. Se joga pra lá. E come uma maçã. Nice. Ai. Ah, velho. Os caras tão me focando porque eu tô gravando, certeza. Porque eu tô sem barra fake. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí embaixo. Tamo junto. Até o próximo vídeo e tchau. Nunca mais na minha vida eu quero usar essa textura, velho. Pelo amor de Deus. Eu já tô com dor de cabeça.